O presidente iniciou a visita pela comarca de Penedo. Ao lado do juiz Claudemiro Avelino, Otávio Prachedes vistoriou algumas varas e em seguida se reuniu com os servidores. Todos ganham com isso, o poder judiciário, o magistrado, o juridicionado se contemplam com essa visão democrática do desembargador Prachedes. Ele manda executar e depois vai ver se foi feito. Isso é muito positivo, porque isso leva ele a ir à comarca, a estar diante das instalações físicas, diante das autoridades judiciais, então isso é muito positivo. Em seguida o presidente veio até o Fórum de Coruripe, aproveitou para conhecer as instalações e entregou oito novos computadores. No auditório do Fórum, o presidente conversou com os servidores e fez a entrega das novas máquinas, que serão instaladas em duas varas. O superintendente, o juiz Mauro Baldini, agradeceu a visita e elogiou o trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão. Vem boa hora, porque os equipamentos vão se tornando obsoletos com o tempo, além da quebra natural. Então, os equipamentos e essa reforma estrutural também vai otimizar os nossos trabalhos e propiciar o cumprimento das metas do CNJ. Com essa viagem, o presidente Otávio Prachedes encerra sua sequência de visitas às comarcas, retomando a agenda no próximo ano. Até o final da minha gestão, eu pretendo visitar todas as comarcas do interior do estado. E eu acho que já no ano de 2017, eu já fiz na faixa de 10 a 12 visitas. E é minha intenção visitar todas as comarcas para sentir essas necessidades, até porque nós somos cobrados muito e temos que dar o apoio necessário para que haja essa correspondência.